Fala galera, aqui é o DJ Fábio Sam, estou convidindo a todos vocês para curtir o Clube do Flash, dia 13 de agosto no Mary Pop, convido a todos vocês, Elton Hopkins, Alex Lima e Neto, lá no Mary Pop está curtindo o Clube do Flash, 13 de agosto, contamos com a presença de todos vocês.